Você já fez mal pra alguém A ponto de que sua vida transforma Já tentou compensar fazendo o bem Mas a todo instante a culpa retorna Pedir perdão e sentir que não adianta Enquanto a dor que sentiu ainda é tanta A escola nos ensina tanto, mas ela nunca nos ensinou a entender Mas nada disso justifica a quantidade do mal que eu fiz pra você Mesmo assim você me estendeu a mão E me olhou com um sorriso Você deu ru, seu melhor Mas eu não pude enxergar isso Eu fui longe demais e pude entender Não é engraçado quando é com você Amigos me traeram, então me isolei Eu não mereço a vida, eu sei Mas eu não quero ver cê chorar nunca mais Que diferença eu vi, nós somos tão iguais Aprendi línguas pra que eu precise entender E finalmente poder pedir um perdão pra você Eu precisava de um motivo pra te ver Chego encontrando as sombras do meu passado Mas os seus rostos ainda não consigo ver Perdido entre a multidão eu não me acho Então ficou mais fácil apenas olhar pra baixo Pra baixo Então deixa eu te fazer sorrir Já que tanto eu te fiz chorar Será que depois de tudo que eu fiz Você vai querer me perdoar? Eu não vim só pra me sentir bem Poderia me deixar curar Feridas que não puderam cicatrizar Vou te provar que não precisa se odiar Eu sou o demônio que só fez te machucar Eu já me cansei de ver o seu olhar Tudo prestes a chorar Segure minha mão e por favor não vá soltar Tudo que eu perdi não sei como recuperar Mas os vagos que iluminaram o céu A sua morte eu não vou deixar iluminar Eu só preciso de uma chance Só mais dessa vez Me dê afinal a sua chance Só mais dessa vez Não me importa o que me acontecer Se você ainda puder viver Se você ainda puder viver Viver Se eu pudesse mudar tudo mudaria Moveria até montanhas pra que um dia Não tivesse te machucado Viverei com esse sentimento Vou me afogar em arrependimento